Tá num emprego que você odeia ou talvez tá desempregado? Eu sei que você tá inconformado, mas eu também sei que você tem objetivos. Eu desenvolvi um método, o método primeira venda em 7 dias, com valor ultra, mega, acessível. Copia, cola, aplica e vende. Essa é a minha proposta pra você, esse é o meu desafio pra você. Vamos seguir no tutorial então. E daí o cara saiu com essa moça. Como que esse rapaz inexperiente sabe qual é o momento certo de beijar a moça, de se aproximar? Ah, é sempre essa dúvida, né? É sempre essa dúvida. Olha só, o cara tem que ir lendo os sinais de interesse da mulher, né? Até porque, primeiro, eu tenho que ler os sinais pra saber se ela realmente tá afim, se ela tá interessada. E ele tirando a conclusão de que ela tá interessada, ele consegue avançar o sinal se sentindo mais seguro, com mais confiança. Então, ele chega no encontro e ele começa a perceber. O corpo, vamos lá. Começar pelo corpo. Imagina que o cara tá aqui, tá? O corpo dessa mulher, ela tá sentada assim, pra frente. Deixa eu só fazer um adendo antes. Sentar do lado, tá bom? Vou fazer um tutorial aqui então de primeiro encontro. sentar do lado dela. Letícia, por que é do lado? Fica mais fácil de encostar, de escalar a fisicalidade. E naquelas mesas de frente, não tem nem chance de beijar. Não, beijar não dá. E tipo assim, vou pegar onde? Na tua mão aqui? E aí eu vou dizer o quê? Me dá a tua mão? Porque normalmente a gente... Estrela. A gente escala a fisicalidade aos pouquinhos. Na hora que tu senta do lado dessa mulher, até se for um sofazinho, é melhor ainda. Então, já tem que olhar também pra onde é que vai levar ela, né? Porque, às vezes, tu senta e já encosta a tua perna na perna dela. Brincando aqui, já encostou o braço. E aí essa intimidade vai vindo aos pouquinhos. Aquele clima é gostoso. Aquele clima... Não, gostoso vai ser mais na frente. Aí, primeiramente, senta do lado e aí percebe se o tronco dela, o corpo, a ponta do pé tá virado mais pra ele do que pra qualquer outro lugar. Né? Se ela fizer isso aqui, meu Deus, o que ela tá querendo ir embora? Cruzar a perna pro outro lado, né? Pra frente, não, ainda tem alguma coisa de errado. Ela tem que estar interessada, direcionada pra onde ela tem interesse. Entendeu? E aí, essa mulher, além de... Isso aqui já é um grande sinal de interesse no homem e também no que ele tá falando. A mulher, ela tende a mexer muito no cabelo, porque ela fica pensando Ai, será que meu cabelo tá bonito? Cara, ela tá interessada em ti. Então, ela quer que tu olhe pra ela e que, tipo, ela esteja sempre bonita, né? Aos teus olhos. Então, mesmo que, às vezes, o cara não dá muita bola pra isso, ela fica mexendo no cabelo o tempo todo. Ela costuma inclinar o corpo dela. Tipo, ah, ele falou um negócio, nada a ver. Ela dá uma risadinha. Sabe? Assim. E ela vai tocando também. Ela vai... Como é que fala a palavra? Ela vai aceitando o toque físico dele e também vai escalando fisicalidade. Isso também, tá? Às vezes, ela fica com a bochecha vermelha, mas eu não costumo falar muito, porque as mulheres, quando vai, tá com maquiagem, passa blush. Então, tipo, ele vai olhar. Ai, a bochechinha dela tá vermelha. Mas, às vezes, é maquiagem. Sabe? Mas, isso também é um sinal que, às vezes, ela, tipo, ela tá tão interessada que ela tá um pouco nervosa. Sabe? Quando a mulher tá afim dela, ela fica um pouco ansiosa, um pouco nervosa. Tem mulheres que fica, às vezes, a região aqui do pescoço, aqui a bochechinha, mas eu não costumo falar muito sobre. Outro sinal, o celular. A gente sabe que, hoje em dia, todo mundo tá conectado no celular o tempo todo, né? E é fácil, eu faço o celular pegar nossa atenção. Então, se eu tô conversando com um cara aqui, eu tô muito interessada nele, não vou querer ficar pegando o telefone na mão, nem ficar olhando pros arredores, o que que tá acontecendo, quem é que tá passando. Ou olhar pra outro homem, enfim, eu vou tá aqui, olhando pra ele, focada no que ele tá me falando. Além disso, a mulher também tende a fazer perguntas sobre o dia dele. Como que foi teu dia? Me conta. E como é que, aí, outro ponto que, nossa, esse ponto é muito legal de tu observar. Quando a mulher pergunta mais detalhes pessoais da tua vida. Tipo, tua relação com os teus pais é boa? Você tem irmãos? Sério? Ai, que legal! Tipo, ele mora contigo? Ela quer ficar sabendo, sabe? Tipo assim, cara, eu tô interessada nele. Deixa eu entender como é que é a vida dele aqui já pra eu ir me preparando. Sabe? Se ele comenta sobre alguma viagem, alguma coisa do tipo, ou... Ah, semana que vem, sei lá, eu vou no shopping, eu vou no cinema assistir tal filme. Ela se interessa, ou talvez ela até diga que, pô, que legal, eu também quero assistir esse filme. Às vezes ela nem quer. Mas ela fala que quer, só pra ver se tu vai jogar o convite pra ela poder te ver na semana que vem de novo. Entendeu? Então, o cara vai colhendo. É muito insight, assim, esse momento, sabe? Em tal momento aí tu beija. Não é bem assim. O cara tem que ir indo, observando, conversando. Fala sério, mas faz ela rir também. E aí, em algum momento, quando vê que vocês dois já estão, tipo, kkk pra um lado, kkk pro outro, já tá bem essa coisa de fisicalidade, tu joga um, nossa, que perfume bom, tá cheirosa, é teu, já cheira. E vê se ela vai ficar ali, se ela vai falar, sim, é o meu perfume. Que perfume bom, qual é teu, que perfume você tá usando hoje? E aí ela vai falar do perfume dela. Ai, bom, né, eu passei, eu passo aqui, eu passo aqui, entendeu? Ah, se ela deu o pescocinho pra tu cheirar, aí só vai brincando com ela, dando umas beliscadinhas, assim, beliscadinha no queixo, deu, beija. Último caso, pergunto se ela tá de cílios postiços, pô. Daí ela fecha o olho, tu beija. Não, não é que tu cheirou a cílios? Pô, é, cantadinha de balada aí. Vai levar um tapão? Leva um tapa na orelha, pô. Não. Não, mas já era até uma batida essa que quando chegava na guria, assim, perguntava ela. Ai, quero desver, tá ligado? Tipo, já tava batida essa cantadinha, pô. Tá aí, se não tiver, pô, tô lá, mas não tá tendo sinais, velho. Se não tem nenhum sinal, tipo, cara, continua com... Te arranca ou arranca? Não, é porque assim, ó, a mulher, ela não vai dar esses sinais pra ti de forma consciente. Ela não vai pensar, vou mostrar pra ele que tô interessada, para ele me beijar. Isso, é uma questão de natural, né? É natural, é inconsciente. Até, inclusive, a ponta do pé, eu sempre falo, olha pra onde é que tá apontada a ponta do pé. Se tá pra fora, se tá pra outro cara, se tá pra ti, porque a ponta do pé, lá, é o lugar mais longe daqui. Então, ela não consegue controlar, entendeu? Inconscientemente, foi, virou, direcionou pra ele. O cara pega o select, uma foto de... Bota uma câmera ali de baixo da mesa. Ele vai testando os assuntos e monitorando o pé, tá ligado? Oh, boa ideia! Ele vai falando, então, eu jogo o golfe dela. Ai, golfe. Não, tênis, eu jogo tênis. Muito bom. Mas aí, se o cara não tá sentindo que tá rolando, muda o approach, faz o quê? Se ela não dá nenhum sinal de interesse, eu continuaria ali, de boa. Tipo, aproveita o momento, sabe? Só não forçaria nada, assim. Não... Dá pra jogar o perfume, dá pra jogar o do perfume, pra ver se ela vai se esquivar, ou se ela vai se abrir, entendeu? Se ela se abrir, tá, beleza, tenta. O pior que pode acontecer é ela virar o rosto e falar que não quer beijar. Tudo bem. Ronaldinho, tá ligado? Agora, se ela se esquivar de qualquer forma, ficar pegando o celular... Tipo, parece que ela não quer investir na conversa, não fala de... Cara, tem alguma coisa errada. Mas tu acha que vale a pena o cara tentar mudar o approach no meio, assim? Tipo, ah, ele tá indo de um jeito e ele não tá sentindo sinais nenhum. Daí o cara pensa, não, mano, vou começar a fazer brincadeira, sei lá. Não, é porque tem que... Seja você mesmo. Tem que ter de tudo, de tudo no encontro. Até me perguntaram o que é melhor, ser mais sério ou deixar a mulher... Ou ficar fazendo ela rir. Eu não vou fazer ela rir o tempo todo, coisa chata, vai aparecer um palhaço. É palhaço. Né? Tem que falar sério com ela. Uma hora ou outra, a brincadeirinha... Daí que brincadeirinha eu faço? Vai vir natural. Imagina que tu tá com os teus amigos. Vocês estão falando, ou às vezes com a família. Fala uma hora sério. Do sério transiciona porque, enfim... Algum exemplo que deu foi engraçado, tu ri. É normal, tipo... Isso aí, gente, vai acontecer de forma natural. Não existe um script, sabe? Ai, fale isso. Faça assim. Essa frase... Cara, não. Essa do perfume é boa, hein? A do perfume eu acho muito boa. Porque a mulher, ela vai se arrumar pra ir no encontro contigo. Principalmente se ela tá interessada. Ela vai passar um perfuminho, né? Então, provavelmente, ela vai estar com... Acredito que ela esteja com perfume. E mesmo que ela não... Mesmo que ela não esteja com perfume, de qualquer forma, ele pode ter sentido um cheiro bom e achado que era dela. E aí, é um gancho pra ver se ela vai se abrir ou se fechar. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma